Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista na costura criativa. E hoje eu vou te ensinar mais uma peça lá da nossa lojinha pipitinha.com.br, que é o nosso sublimados personalizados, lindos de viver, tudo muito lindo, muito fofo. E temos mais de 40 modelos lá, então corre conhecer a nossa lojinha. E a peça de hoje é bem rápida e bem fácil. Esse pocket aqui ó, é um porta remédios para você levar dentro da sua bolsa os seus remédinhos, para você não perder hora, não perder o horário do seu remédio. Olha que fofo! Cabe bastante comprimido aqui, né? Mas serve para outras coisas também, né amiga? Para você levar um batom, uma maquiagenzinha, enfim, uma agulha, uma linha para você ter feito dentro da sua bolsa, enfim, tem multiuso, não é não? Gostou? Quer aprender e quer adquirir? É lá na nossa lojinha. Então vamos parar de papo e vem costurar comigo, vem! Muito bem! Vamos iniciar então aqui o nosso passo a passo, bora lá? Deixa eu só refilar aqui as partes. Muito fácil de fazer o nosso porta remédio pocket, né? Compactozinho, para você poder levar lá na sua bolsa. Bom, nós vamos precisar do recorte, ó, nós vamos precisar de plástico cristal, ou tela vôlei, ou plástico translúcido, o que você quiser, tá? E o viés também. Então, vamos lá? Vamos começar pelos bolsinhos internos. Ó, eu já recortei aqui os meus recortes, para você adquirir, você vai ter que ir lá na minha lojinha, pipitinha.com.br, vai aparecer aqui na tela e também vai ter o link aqui na descrição desse vídeo para você clicar, tá? Bora lá! Então, primeiramente, nós vamos pegar aqui o nosso zíper e vamos cortar seis vezes. Dois para cada zíper, ó, mesmo tamanho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Muito bem. Vamos pegar aqui, ó, um deles. Vou posicionar com a outra parte dobradinha para cima e o... a cremaleira para cima do nosso zíper e vou costurar, me guiando pela dobrinha aqui do viés, ó, e bem rente ao zíper. Ó, tá? Vai ficar assim. Deixa eu só arrumar minha câmera mais pra cá, aí. Certo? Agora, a gente dobra e vai fazer o quê? Uma canaleta. Feito isso, eu vou fazer o quê? Vou pegar um dos nossos plásticos e vou encaixar aqui dentro dessa canaleta. Vou vir aqui, ó, e vou passar uma costurinha na beiradinha. Pra fazer esse tipo de serviço, eu gosto de trocar o meu calcador por calcador de zíper, tá? Fica bem mais fácil pra gente costurá-lo. Certo? Ó. Agora, eu vou pegar o outro viés, vou dobrar ao meio, ó, e vou encaixar aqui, ó, do outro lado. E vou fazer uma costurinha bem na beiradinha também. Ó, ok? Vou fazer isso com as outras duas, certo? Vou fazer aqui e já volto. Prontinho, ó, já fiz em todos eles e coloquei meu cursor, tá? Então, nós já temos nossos três bolsinhos aqui. O que que nós vamos fazer? Vou pegar a parte interna do nosso porta-remédios, tá vendo? Esse aqui é o exterior, com a estampinha, né? Vou posicionar agora, ó, primeiro bolsinho. Depois, eu vou posicionar o segundo bolsinho, colocando ele abaixo desse viés aqui pra fazer o acabamento. E por último, outro bolsinho. Lembrando que nós temos que ver aqui, ó, certinho as posições antes de costurar, tá? Aqui, ó, aqui são peças pequenas, tá? Aqui, ó, vou deixar um espacinho aqui pra pôr o botão, os dois dedinhos, né? E vou seguir o fluxo aqui, ó. Aí, eu vou cortar um pouquinho, que eles estão bem grandes, né? Aí, ó, aí você refira um pouquinho e vai medindo, tá? O segredo é medir aí certinho. Então, vamos lá, ó. Vou fazer o primeiro. Deixa eu fazer o primeiro aqui, ó. Vamos fazer o primeiro da parte de cima, tá? Vou deixar dois dedinhos e vou começar a costurar, ó. Venho aqui e vou costurar a parte de cima. Certo? Venho com o próximo, vejo aqui a posição. Vai medindo, tá, gente? Vai medindo. Ó, nessa posição aqui tá certo. Deixa eu ver se tem muito plástico aqui. Se tiver muito plástico, vou dar mais uma refladinha. Tá? Vai aí, ó, medindo os plásticos pra não ficar excesso. Aqui, deixa eu ver. Mais pra cima um pouquinho, tá? Bom, é só pra caber comprimidos mesmo. Então, não precisamos de muito espaço. Aí sim, agora eu venho e vou fazer a próxima costura, ó. Certo? Ó. Agora eu venho com o próximo. Vou refilar de novo, porque tá grande. Vai fazendo isso aos poucos pra você não fazer errado, tá bom? Ó, vou descer um pouquinho mais. E vou costurar. Deixa eu ver se ficou bom aqui. Certo? Agora eu venho e vou costurar nas laterais. Pronto. Vamos refilar? Olha que gracinha esse pote, né? foférrimo, né? Bom, agora eu vou pegar a parte principal. Lembrando, se tiver sentido e desenhinho, você coloca a parte de cima, que é essa daqui, ó. Tá? A linha. E vamos costurar toda a volta. Olha, que fácil. Muito fácil, né? Feito isso, agora é só fazer o acabamento com o viés. Isso mesmo. Venho. Vou deixar quatro dedinhos. E vou começar a costurar daqui pra baixo, me guiando pela dobra do viés. Chegando aqui, ó, eu vou cortar. Vou parar, né? Vou alinhar aqui o meu viés. Vou vincar, ó, os dois bem juntinhos. Ó. Bem juntinhos. Vinco bem eles, né? E vou fazer a costura onde eu vinquei, unindo os dois, ó. Corto o excesso. Abro e vou terminar a minha costura. Muito bem, ó. Perfeito. Agora, eu vou jogar todo mundo lá pra frente. Ó. Fazendo assim, vincando, né? E vou rebater a costura agora. Ó. Venho aqui. Faço isso aqui, ó. Tiro as pontinhas. Vou acomodar todo mundo aqui, cobrindo essa costura. E vou rebater aqui, ó. Bem na beiradinha. Tá certo? Ó. E vai tá pronto o nosso porta-remédio pocket. Ó. Compacto aí pra você colocar na sua bolsa. Vamos lá? Prontíssimo. Viu que rápido? Quantos você não consegue fazer no dia? Vários, né, meu amor? E vender, né? Que é o importante. Olha que gracinha. Agora, a gente vai dobrar aqui. Uma vez, duas vezes, ó. Aqui. Tá vendo, ó? E vou pôr o botãozinho bem aqui. Vou pegar aqui, ó. Uma dica. Vou te dar uma dica aqui. Pra não desfiar aí o seu tecido. Pega um pedacinho de fita crepe. Cadê a pontinha? Pontinha, pontinha. Cadê a pontinha aqui, ó? Pega um pedacinho. Da sua fita crepe. Um pedacinho mesmo. Põe aqui, ó. Onde você vai fazer o furo. Ó. Bem onde você vai fazer o furo. Fura bem aonde tá com a fita crepe, ó. Ela não vai desfiar o seu tecido, tá? É bom você colocar do outro lado também. Eu não coloquei, né? Ó. Fiz o furo. Tiro. Tá? Ajuda a não desfiar muito aí o seu... O seu tecido. Ó. Vou escolher aqui. Deixa eu ver que cor eu vou pôr. Vou pôr um verdinho. Acompanhar, né? Vou pôr um verdinho de coração. Aí eu venho aqui, coloco meu botãozinho. E aqui embaixo, ó. Eu vou marcar. Vou fazer a mesma coisa. Vou marcar. Vou pôr a fita crepe. Para não... Não desfiar. E aqui, ó. Abre pra não vazar lá no... No plastiquinho, tá? Fura. Aqui, ó. E coloca. Simples, né? Ó. Muito fofo. Essa aqui é uma peça que você vende muito, viu, minha amiga? Aí você compra várias estampas. Temos cinco estampas por enquanto, mas vamos ter mais variedade de estampa mais pra frente, tá bom? Ó. Deixa eu apertar direitinho, que não foi. Aí. Pronto. Prontíssimo o nosso porte de remédios. Olha que gracinha. Não ficou fofo? Olha, cabe muitos comprimidinhos aqui, não é? Então, é isso. Pra adquirir os nossos recortes, temos mais de 40 modelos lá. Entre necessaire, bolsas, carteiras, mochilas, lancheiras, porta maquiagem. Tem de tudo lá, tá bom? Estojo. Combinado? Se inscreva no canal, porque vai ter toda semana a aula aqui ensinando todas as peças que tem na loja. E também me segue lá no meu Instagram, que lá eu faço bastante passo a passo rápido pra você também fazer e vender. Combinado? Então, é isso. Ah, deixa comentário aqui pra mim o que você achou da peça. Sugestão pra vender na loja. Enfim, eu adoro responder todos os comentários, tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!